Eu tive a oportunidade de passar por muitas cidades do interior do Nordeste, tendo sempre trabalhando com muitas escolas de ensino fundamental no interior do Nordeste, Goiás, Cofreitins, e pude conferir um projeto muito interessante do Ministério da Educação, que é o Proímbico Educacional. Eu acho que é um projeto que tem a intenção de trazer salas de informática, que é feito com o software livre para dentro das escolas. Apesar de o projeto ser muito bom, ser muito interessante, tem uma parte que a gente checava uma grande eficiência, que essas salas normalmente ficavam abandonadas dentro das escolas. O hardware era ótimo, o software que estava dentro era ótimo, o produto educacional excelente, mas as pessoas dentro das escolas, principalmente nas zonas rurais, que foram os que eu tive mais contatos, tinham quase medo de ligar, ou não tinha alguém para administrar aquela rede de computadores, ou, enfim, os computadores acabavam ficando empurrados ali, ou não tendo o uso que era devido. Então, assim, eu gostaria de pedir que o Ministério da Ciência e Tecnologia não trabalhe junto com o Ministério da Educação para tentar resolver essa deficiência que a gente tem, e não se esqueça também das pessoas que estão por trás dos computadores. Porque a gente não vai conseguir ter desenvolvedores e continuar evoluindo nessa parte se a gente não prestar atenção na questão da educação que está na base de tudo isso. Então, acho que era só essa palavra, o que eu queria deixar. Bom, ministro Rodolfo, coletivo digital. Bom, a minha fala também vai nessa linha da formação. Vários de nós aqui presentes nessa sala temos como a formação profissional, ela tem uma formação própria, singular. Cada especialista que está aqui, de fato, teve que investir os seus recursos para que, de fato, pudesse produzir tecnologia. E eu gostaria de fazer um apelo que, além do investimento nas universidades, para a formação de profissionais, principalmente para desenvolvimento, o ministro tivesse um olhar para as faixas menos favorecidas. E aí eu acho que os telecentros, eles teriam um papel fundamental nesse crescimento tecnológico e desenvolvimento do Brasil. Então, ter um olhar para as universidades, eu acho que é fundamental. Mas ter um olhar técnico mais na base, eu acho que ele deve ser uma política aposta e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, assim, pensar em si não é tudo bem. Mas acho que a gente tem que, primeiro, Estado, porque toda a formação ficou responsável pelo indivíduo. Então, quando a gente quer, de fato, produzir, a gente, por recursos próprios, tem que investir na nossa formação. Então, que, de fato, o Estado possa nos ajudar nesse sentido. Leandro. Leandro, eu estou estudando, eu estou estudando da ABC, tenho que recuperar. Eu acho que queria só comentar um pouco o que o Daniel falou, que é o seguinte, ele tem um problema hoje, que é na ponta da educação. A gente forma, até hoje, professoras, pedagogas e pedagogos que têm medo de computador. Então, o estudante, quando ele tem a sua idade, que ele está começando a entrar numa idade que ele tem potencial enorme de programação, certo? Daí, por volta de 10, 11 anos, você tem professores que fogem do laboratório. E isso acontece hoje. Você pode descer aqui na ponta, conversar com o pedagogo ali embaixo, eles têm medo. E se falar de software livre, então, você é correndo. Eu tive uma universidade, participei da Uni, a gente teve que levar uma discussão, e a gente teve uma dificuldade, o quê? Esses professores hoje, que não são na área de computação, mas em outras áreas, que eles acabam não apoiando, e acabam fugindo da discussão. Então, uma coisa importante, que eu acho que a MCP poderia entrar, é o quê? É nessas linhas de financiamento, olhando para a academia, incentivar que outras áreas, não só a computação, também se envolvam projetos voltados para a software livre, e mais abrangente, conhecimento livre, direitos autorais, cultura livre. Então, acho que isso é importantíssimo, porque a MCP vai abrir um outro caminho. No MEC, a gente já chegou até o MEC, o que acontece? É um tema que não chega a ter tanta prioridade, tanto, dentro dos outros problemas que o MEC emprego nas universidades. quando a situação que eu queria colocar também é o seguinte, hoje você fala 90% de quem se forma computação, vem de universidade privada, certo? E nas privadas, a grande maioria delas, nem se fala em software livre, em quatro anos de curso. Então, isso é um problema, e nas públicas, você tem hoje que o departamento de computação são feudos de empresas, certo? Não é passar o tema dela, mas você tem várias empresas aí que dominam o departamento e pegam os estudantes, para quando eles vão sair para estágio, eles já saem praticamente direto para a empresa. Então, é importante colocar isso, de conseguir se avaliar esse mecanismo, de que as universidades formem cientistas de computação, certo? Que, de fato, conheçam o que é software livre, não são proprietário. Hoje, a maioria das universidades não conhece isso. Valeu. O dinheiro público, o dinheiro público. O dinheiro público. Só vou falar um negócio, pessoal, porque vamos ver calma, que faltam, eu escrevi um monte de gente depois, tá? E ainda tem gente, vai falar ele aqui, a Tatiana e a Fabrício. é. 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 O que é isso?